Lembrar o impeachment da Dilma, porque olha só, o jurista Miguel Reale Júnior declarou nessa quarta-feira apoio à candidatura de Lula à presidência da República. E ele é o autor do pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff na época. Reale Júnior era um dos apoiadores da chamada terceira via, mas agora ele argumenta ser necessário votar no petista e já no primeiro turno das eleições para, segundo ele, impedir a ação desesperada de Bolsonaro. Vamos ver o trecho dele falando. É importante que se vote Lula no primeiro turno para que o país não viva sobressaltos. É importante saber que não teremos mais com Lula ameaças de golpe. Não teremos mais um presidente indo à praça pública apoiar o fechamento do Congresso. Não teremos mais um presidente indiferente à dor daqueles que sofrem como sofreram na pandemia. Não teremos mais um presidente indiferente à queimada da Amazônia e à destruição do nosso meio ambiente. Não teremos mais um presidente que elege como herói nacional o torturador como o majoruça. Não teremos mais um presidente indiferente àquilo que sofre a população mais pobre desse país. É por isso que eu acho que devemos resolver isso no primeiro turno, para tirar o Brasil dos sobressaltos. Quem te viu, quem te vê, né? A gente muda, sim, várias opiniões. Daqui a pouco tem os artistas também com o vira-vira, a musiquinha aí que está rolando. Pois é, o que eu quero saber dos nossos debatedores é o seguinte. Houve uma grande conspiração para tirar o PT do poder naquela época. O autor do impeachment declarando voto ao Partido dos Trabalhadores, ao Lula. Tem sentido que o que está acontecendo no Brasil é um grande apagão, né? A gente vai esquecer tudo o que aconteceu no passado ou realmente todo mundo fez um movimento para incriminar o PT injustamente? Aquelas malas de dinheiro não existiram? Dinheiro na cueca não houve, a imprensa também participou disso, a imprensa mentiu, né? O brasileiro fez papel de palhaço. Me expliquem, por favor. Você olhando para mim, eu primeiro? Bom, hoje que ele se defendeu uma inocência do Lula, ele não é inocente, né? Quem defende a inocência dele, a gente tem que fazer uma análise honesta. Juridicamente, as pessoas só são consideradas culpadas depois de uma sentença transitada e julgada. Ok, houve um processo, ele foi anulado, teve que voltar para o começo. Quando foi reiniciar, já tinha prescrito a pena. É isso que aconteceu com o Lula, mas os fatos estão lá. E se você tem a dúvida do que é alguém moralmente culpado e juridicamente culpado, é só lembrar que 8% só dos homicídios no Brasil são desvendados. Agora conta para os 92% de viúvas, de filhos que ficaram órfãos, dos 56 mil homicídios que teve no Brasil, só 8% teve sua autoria desvendada. Então nós estamos falando aí de cerca de 50 mil pessoas ou mais que tiveram um parente assassinado, só que alguém quer dizer para mim que ele não é culpado, que ele não é um criminoso esse homicida porque não tem uma sentença contra essa pessoa. Então moralmente os fatos aconteceram, o senhor Luiz Inácio cometeu os crimes, estão provados, documentados, só que ele não foi punido, é simples assim. Está como um homicida que não tem a sua autoria, é um exemplo também de não se punir, tem outros casos também de prescrição como o caso dele, mas é isso que nós estamos vivendo no Brasil. E é um comportamento humano, a gente tende a sofrer mais com as coisas momentâneas. E é o absurdo de se fazer uma equivalência moral entre rachadinhas especuladas, e eu sempre falo, se tiver rata impune mesmo, rachadinhas dos filhos do presidente com desvios que chegam aos trilhões em valores atualizados, ao trilhão em valor atualizado. Só na Petrobras os prejuízos causados pela corrupção são mais de 250 bilhões, e querem fazer a equivalência moral. Por quê? Porque isso já está distante de nós. E esse que é o problema, as pessoas se esqueceram da gravidade das coisas que aconteceram no Brasil. A realidade econômica, as pessoas acham que o Brasil hoje está muito pior do que antes, porque elas esquecem disso, mas não está. E por isso que a gente tem que sempre, eu costumo dizer, a gente tem que estudar a história, inclusive a recente, para lembrar de onde a gente veio, para onde a gente não quer voltar. E política não é o mundo ideal e perfeito, é o mundo que é possível ser feito. Se você quer criticar, e é justo criticar o atual governo, pergunte o que poderia ter sido feito diferente do que foi feito. Aí nós vamos ter uma análise real. E outra, o que ele poderia deixar de ter feito, e o contrário, fez para melhorar. A gente poderia ter cruzado os braços, mas não fez, e melhorou. É assim que se faz uma análise de governo, mas sabendo que eu e você tendemos a esquecer as coisas remotas. Isso é muito perigoso e corre-se a gente colocar de volta um grupo organizado que cometeu crimes, a dirigir o nosso país. Isso, para mim, é absurdo. Por isso eu reforço, vamos relembrar os fatos. Não são opiniões, são fatos. Você pode ter sua opinião. Não tem jeito de você ter os seus fatos, nem eu ter os meus. O Cleiton vai me ajudar agora com essa pergunta que eu vou fazer para ele. Um dos autores do pedido de impeachment tem que decidir se havia motivos reais para impeachment a Dilma. E o PT precisa decidir se essas pessoas são ou não golpistas. O PT deve aceitar esses apoios ou não? Deve aceitar. Primeiramente, é dizer, foi golpe. E a história está revelando que foi golpe. A Dilma, no seu último pronunciamento, o que ela disse? Ela falou que o golpe não é só contra o PT, quanto a mulher democraticamente eleita. O golpe é contra a classe trabalhadora, os direitos trabalhistas, contra a previdência, contra a educação, contra a saúde, contra a democracia, porque quando ela disse que o golpe é contra a democracia, fiquei pensando, será? Em que ponto? E com o passar do tempo, esses abusos da Lava Jato, a Lava Jato, ela encampou o combate à corrupção e há uma adesão da sociedade. Qual a sociedade que não quer acabar com a corrupção no seu estado, no seu país, no seu município? Todos querem. Então, a Lava Jato conseguiu angariar apoio popular, conseguiu destituir um... Então, ocorreu todo um processo judicial fraudulento, com apoio da grande mídia, que depois foi para o parlamento e derrubou uma presidenta democraticamente eleita. Mas esse golpe, professor, ele não podia acabar só naquele momento, porque depois de dois anos, o Lula voltaria. E aí vieram com a prisão do Lula, prendendo o Lula num processo totalmente fraudulento. Mas a história vai corrigindo. Então, aqueles que se aventuraram a atentar contra a democracia, hoje estão fazendo apazes. Por quê? Porque a nossa democracia, ela está, todo momento, sendo ameaçada. Bolsonaro, esses dias, lá em Londres, o que ele disse? Se ele não ganhar com 60% dos votos, houve falha no sistema eleitoral. Alguma coisa está errada. Ou seja, então é alguém que flerta todo momento com autoritarismo. E isso é muito triste. Agora a população, ela quer fazer paz com o seu passado promissor. Um passado de fartura, a presença do Estado, impulsionando a economia. Então, o passado do PT foi um passado democrático. Então, a sociedade brasileira, inclusive os golpistas, partidos adversários, hoje, vem como a única via para o processo democrático, para salvar a nossa democracia, para salvar o país desse momento crítico de fome e de miséria, é o presidente Lula. Então, a adesão ao presidente Lula ao próximo presidente, está muito boa a adesão. O próximo apoio do Lula pode ser o Michel Temer? O Michel Temer tem uma fala aí, o Michel Temer se posiciona que o Lula, ele poderia fazer um acordo de leliência para que o Bolsonaro faça uma transição respeitosa, tranquila. Porque o Bolsonaro, perdendo, com todos os crimes que ele cometeu no país, os escândalos que estão para ser processados e julgados, ele pode ir parar na cadeia. Então, pode haver também aí, o Michel Temer já antecipa pedindo um acordo de leniência caso o presidente Lula seja eleito. E foi muito triste, Rafael, só concluindo, o Bolsonaro, ele, numa entrevista com seus apoiadores, tem uma gravação, que ele fala que ele tomou notoriedade da população brasileira pelo seu voto pesado. O que é que foi o voto pesado no impeachment da Dilma, já que estamos tratando do golpe, do impedimento da presidenta Dilma? Ele disse que era para tirar o poder do PT e fez memória ao torturador Ustra. É muito triste uma pessoa fazer memória a um torturador, um parlamentar que vive na democracia, que foi eleito democraticamente, exaltar um torturador, que foi um dos piores no Brasil, que sacrificava mulheres e crianças. Agora, deixa eu entender, Temeno. Sim, sim. Só da fala do Miguel Reale Jr., ele falou que há um presidente, eu gosto da transparência do Amelio, você pode criticar o que quiser, mas mentira não dá. Não há uma fala atual do presidente, há no passado, no passado, que faria até sentido. A gente tem que fazer a coisa correta, a ligação do tempo, chama anacronismo, quando eu faço a interpretação, hoje um fato de muito tempo atrás. Ele falando que há um presidente que defende o fechamento do Congresso. Não existe, eu vejo pessoas falando que o atual presidente defende o fechamento do STF, não existe essa fala, críticas diretas a membros do STF e está corretíssimo em criticar os membros, porque é uma forma de defender a instituição. Se uma instituição tem membros que andam desonrando ela, quando você critica, você ajuda a instituição a fazer bem o trabalho dela. E o doutor falou aqui que o PT fez um governo democrático. Para mim, não fez. Foi democraticamente eleito, mas quando você tem um escândalo do Mensalão onde os parlamentares são comprados para votar, você neutralizou o Congresso, que é a maior expressão da democracia, que são os representantes do povo ali para votar por nós, estavam comprados. Para quê? Para apoiar o governo. Ou seja, então não existia Congresso Nacional. Neutralizou, deixou de existir. Isso foi, para mim, das mais graves violações da democracia desde a redemocratização no Brasil. Para mim, esse é o pior episódio. Falar que isso é um governo democrático, para mim, é um assíntio, porque não é, na minha opinião. Agora, causa perplexidade um autor do impeachment? Um autor do pedido de processo do impeachment apoiar o PT? Não causa, sabe por quê, Rafael? Porque quem tem de gente entende tudo. E uma coisa que eu gosto de estudar é de gente, entender as pessoas, entender por que as pessoas pensam do jeito, por que elas têm essa visão do mundo. Inclusive, eu mudei a minha, eu gosto sempre de enfatizar. e quando eu vejo isso, eu já vi pessoas que são, o que eu tenho mais visto são pessoas induzidas exatamente pela opinião da massa. E as falas deles simplesmente replicam isso. Coisas que, se você for analisar, são mentiras, ou alguma das falas que ele está falando, mas é aquilo que se ouve na grande imprensa, que a gente chama o consórcio da imprensa de esquerda militante, que é uma realidade. Infelizmente, as universidades, as faculdades, de ciências sociais no Brasil formam militantes, sim, eu fui doutrinado, quem passa aí pelos jornais vai ser, pode ser que isso dê resultado ao nome da lei, mas doutrinado ele vai ser. Aqui só se apresenta uma visão de mundo. E a imprensa se tornou militante e ela repercute jargões como genocida, fascista, eu falei aqui, celebram a violação da democracia, apoiam membros do STF que hostilizam reiteradamente o povo, o interesse da população, tudo por causa de uma causa, porque tudo se justifica pela causa, e que a gente vê que isso repercute dessa forma. É a informação que chega, chega distorcida e é uma pena que um jurista brilhante que tem uma contribuição enorme para o Brasil agora é levado por essas narrativas, são meramente narrativas. Isso, ele simplesmente reproduziu narrativas que prevalecem na imprensa que eu chamo na imprensa de esquerda. É um absurdo, é um absurdo dizer que a imprensa brasileira é de esquerda, são oligopólios empresariais, a grande mídia, elas pensam na maximização do seu capital, elas também deleitam o poder, elas editaram em 89 o debate do Lula com o Collor. O debate da Rede Globo. Da Rede Globo. A Rede Globo pediu desculpas por isso e disse que foi o maior erro da sua história. Os erros passados, as pessoas estão pedindo desculpas, só que isso, isso sacrifica muito o nosso povo. O impeachment da Dilma sacrificou muito o nosso povo, trouxe um negacionista para poder, negacionista que está agora defendendo, dizendo que não tem fome, que não tem desemprego, que não tem aquecimento global. Então, quando você nega tantas coisas, ontem... Quando o PT negou a corrupção durante muitos anos, o PT também, ele pregou na testa o negacionismo? Aqueles que cometeram crime dentro do partido foram punidos, as instituições trabalharam, então o PT em momento nenhum foi antidemocrático, porque fortaleceu as instituições. Se houve compra de votos, negociações de poder dentro do Congresso, foi punido, tudo isso foi punido, foi passado a língua. Cleiton, só um detalhe até para contribuir, e o nosso tempo já está indo embora, então peço essa objetividade, é o seguinte, quando o Lula estava na iminência de ser preso, pouca gente relata isso, a Dilma o nomeou, tentou nomeá-lo rapidamente como ministro para ele ter um fórum privilegiado, um fórum privilegiativo de função. Isso foi democrático na sua visão? A Dilma... De uma hora para outra, o todo poderoso o Lula, um dos líderes mais populares da América Latina, isso é indiscutível, que tem uma grande força, de repente aceita ser ministro, isso foi democrático? O Lula sempre foi e vai ficar na história, já é a história, que é o homem mais popular, o maior político do Brasil. Então, o Covid... A pergunta é muito clara. A pergunta é clara. Aquela carta, aquele documento dando posse ao presidente Lula é porque ele estava relutando, ele não queria assumir nenhum ministério, mas a Dilma achava que era importante ele vir para o governo... Para não ser preso, Não, para que a Dilma não caísse, para que a Dilma não caísse. Diferente... Isso não é negacionismo? Diferente do Bolsonaro agora... Não é contrariar a realidade dos fatos, Cleiton? Nós temos hoje o orçamento secreto, que é pior do que o mensalão. São mais de 36 bilhões o orçamento secreto. Por que o Bolsonaro hoje criou o orçamento secreto? Para não cair. Hoje, na verdade, quem governa o país são congressistas. Bolsonaro não vetou? Sim, ele foi o Congresso que criou o Congresso. Ele vetou e depois ele devolveu para o Congresso e sancionou. Ou seja... Não, mas se ele veta volta para o Congresso. É o rito, é a tramitação natural. Isso é mais uma narrativa da imprensa. Isso foi o próprio Congresso que fez por ele mesmo. E não tem nada de secreto. São parceiros. Não tem quem solicita. O Bolsonaro disse esses dias eu sou o próprio Centrão. Ele é o Centrão. O Bolsonaro, a vida política dele foi do Centrão e ele está no Centrão. A diferença agora... Há demérito nisso. Que ele não está suportando... Todo mundo governou assim. A campanha dele... Mas deixa eu entender de vocês. Bolsonaro é do Centrão ou é de extrema direita? Eu preciso entender isso. Ele sempre foi do Centrão. Ele fez um discurso provocador, pesado contra o presidente Dilma. Então, ele foi classificado como extremista. Hoje, ele é um extremista que só não caiu, só não foi impeachmado por conta do Centrão. E agora, ele fez amor com o Centrão, está com o Centrão. Cleiton, eu preciso entender rapidinho, até para eu passar para o Telemaco, para a gente abordar também outros assuntos que estão na pau. E agora, ele fez amor.